Gente, quando o cabelo começa a cair, quer dizer que alguma coisa dentro do seu corpo está em desequilíbrio. No meu caso, eu morava numa casa, que eu mudei, né? Eu morava numa casa onde a água era super tratada, não era da rua, não tinha flúor, não tinha cloro, não tinha nada. Então era uma água pura, né? E aí, como eu mudei do paraíso e vim para a realidade das águas encanadas, e também passei por um estresse muito forte, né? Tanto também a mudança, etc e tal, mas não foi uma mudança não que eu estava doida querendo mudar. O problema foi mesmo o estresse que eu passei, porque eu fui parar numa casa onde a casa tinha, era puro ferro, água. Você tomava banho, você ficava cheirando ferro. Então foi uma das coisas que oxidou, que meu cabelo começou a cair, que eu lavava o cabelo com aquela água. E aí, o estresse, né? Porque a minha suplementação é boa. Então, é uma junção de tudo. Esse foi o meu caso, tá? Porque no meu caso, eu tenho o meu intestino limpinho, eu tiro, já tirei, né? Todos os metais tóxicos do meu corpo, parasita, tô em constante tratamento. Eu não faço sempre, mas faço três vezes no ano, tá? Eu tiro metais, mas eu faço uma análise pra saber o que que eu tenho. Se eu tenho metais, como que tá o corpo, além de eu escutar o meu corpo, né? Eu escuto tudo o que ele precisa. Então, eu já me conheço. Então, eu faço eliminação de metais, eu faço matos parasitas, limpeza no intestino. Então, para os tratamentos, essas dicas todas que eu vou partilhar pra vocês no meu canal, e aqui, algumas aqui, funcionar, você precisa ter o corpo limpo, né? Então, quando eu falo pros clientes, é importante fazer uma limpeza, uma faxina nesse corpo, pra o resultado ser melhor. Então, tem que fazer, não tem como, entendeu? Já comecei fazendo, esqueci de gravar pra vocês. Duas colherzinhas de argila, ó. Duas colherzinhas de argila que eu coloquei e pus água. Só que a água, eu coloquei água alcalina, tá, gente? Só um pouquinho ainda, peraí. Então, eu coloquei duas colherzinhas de água alcalina, ó. Vou pôr esse pouquinho aqui, ó. Quase, meia tampinha de silício, tá? Depois, eu acrescento com mais água. Vou colocar vitamina, a vitamina E. Vou pôr o olhinho da vovó aqui também. Vou acrescentar só mais um pouquinho de água e vou mexer. Ó, mas eu vou colocar só mais um tiquinho aqui do meu chá de alicrim com chá verde, tá? Só essa colherzinha aqui, ó, de chá verde e chá de alicrim, tá? Você faz o chá, normalmente. Eu fiz o meu chá, vou tomar ele agora. E pegar um pouquinho, tá? O chá verde, ele é um ótimo detox. Essa máscara, na realidade, vai ser um detox capilar, né? E a gente vai nutrir também. Pronto, ó. Pronto. Eu não gosto de mexer em colher de madeira ou de metal e mexer, esqueci. É importante a gente usar a colherzinha de madeira. Minha dali, não sei onde que eu enfiei. Então é importante, tá? Usar. Só de madeira. Olha, separei esses cinco óleos essenciais. Esse aqui é pra matar fungos que tiver no cabelo. A copaíba, ela vai ajudar na queda do cabelo. O gengibre também, tá? Pra evitar queda. Ele é como um tônico, né? Estimulante também no cabelo. Ele é bom pro couro cabeludo. Pro couro cabeludo. O ylang-ylang também vai ajudar no crescimento, pra cabelos fracos. Ele também é um tônico para o cabelo fraco, né? Não, é o tônico para o couro cabeludo. Falei errado. E vamos lá. Vamos lá, filho. Uma gotinha. Eu estudava muito sobre os óleos essenciais, para o cabelo. Então eu fazia as minhas misturinhas, ó. Isso é bom pra isso, isso é bom pra aquilo, entendeu? Então, tira um print aí, salva. Combra os óleos essenciais e trata-se. Ó, depois vocês pegam uma seringa. Olha aqui, ó. Filmar sozinha. Dá mesmo, ó. Põe todo o produto aqui, tá? Vou colocar aqui, já mostro pra vocês. E depois vamos aplicar no cabelo. É mais prático e fácil, viu? Pronto, ó. Já enchi a minha seringa. Mais de 10ml, hein? Vamos lá. Passar no couro cabeludo. Agora eu quero ver se eu não consigo ficar com esse cabelo forte. Eu usava muito essas terapias, a giloterapia, né? Nas minhas clientes. Muito em Angola. O cabelo delas, por elas usarem tanto aplique, fazer trança. Tanta coisa que elas colocavam na minha cabeça, químicos, pra alisar. Então o cabelo ficava muito fraco e a gente fazia a giloterapia capilar. Muito bom. Com óleos essenciais, chás. Tem que ser criativo, né? Por isso que é bom estudar a gente, saber o que que é. Mas, qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Gente, só fazer tratamento capilar, essas coisas, é bom, tá? Mas é importante você nutrir por dentro. O que que você vai fazer? Não é tomar isso aqui, não. É suplementar com silício. Eu tenho, eu tô tomando um top demais no silício. Além do silício, eu tô tomando, como que é o nome? Do peptídeo da beleza. Que ele tem vitamina C, tem colágeno, muita coisa. Ai, peptídeo de colágeno. Tem muita biotina, que é importante também. Então você tem que tomar suplementos, também pra ajudar nesse... Pra tratar, né? O corpo como um todo, mas também vai te ajudar no crescimento do cabelo, deixar ele mais forte. Pronto, ó. Já passei aqui, não era nem pra passar muito aqui no cabelo, mas como eu tava com uma queda aqui, ó, terrível, já tá crescendo o cabelo, tá? Porque eu tava usando só o olhinho da vovó e o cabelo começou a crescer. Aí eu acrescentei o suplemento do peptídeo da beleza, né? E aí o cabelo começou a acelerar o crescimento. Então, já tava na cena, agora eu vou começar com essa minha terapia capilar, de agiloterapia. Pronto, vamos nutrir o couro cabeludo, tá? Aí eu já terminei. Já já eu mostro o videozinho completo pra vocês, tá? Vamos cuidar, gente, cuidar da terra, né? Do nosso couro cabeludo, da terra. Do nosso solo. Porque a pele, ó. É igualzinho, imagina. Terra, planta. A nossa planta, ó. Ela precisa de suplementos. Gente, olha, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, essa caixinha, ó. Ó, vem com a colherzinha. Aí tu abre aqui, ó, de madeira. Amei pra fazer as minhas misturinhas. Tá? Quem não sabe, a pessoa aqui foi terapeuta capilar. Eu já fiz tudo na minha vida, né, gente? Então, adoro fazer misturinhas. Essas misturinhas pra cabelo, pra pele. Amo. Essa caixinha eu comprei na Zara, viu? Na Zara. Nem tirei o valor, ó. Foi R$19,99. Tá até hoje a etiqueta aqui, ó. R$19,99. Bonitinha, top pra gente fazer as nossas misturinhas em casa. Pra cabelo, pro rosto. Vale a pena, viu? Gostei. Terminei o tratamento. E olha que cabelo lindo é esse. Hum? Gente do céu, olha que lindo. Nossa, tá tão brilhoso. Gente, tem que cuidar sempre do seu cabelo. De dentro pra fora. Cuidar da nutrir a raiz, nutrir dentro. E não esquecer que é importante ter o corpo limpo, tá? Se o seu corpo não tá limpo, os tratamentos não funcionam, não fluem muito bem, tá bom? Então, rápido. Demora meses. Se o seu corpo estiver intoxicado, cheio de lixo, sabe? Agora, se ele estiver limpinho, os tratamentos naturais respondem mais rápido. Então, olha isso. Olha isso, ó. Apaixonada. Ai, boba.